O que é o Jornal da Manhã? E quem cozinha, sabe aquela feijoada, o caldeirão de feijoada quando ferve e fica lá cozinhando, não é uma feijoada gostosa aí, borbulhando, 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 eu vi aquele vulcão borbulhando, e eu digo, meu Deus, que se dará, 14, 15 dias depois, 3 horas da manhã, eu me acordei, olhei 3 horas da manhã, eu digo, tão exato, eu digo, Senhor, o que é? E o Senhor disse, aquilo que eu te mostrei, é porque eu estou para derramar um julgamento sobre a nação brasileira, e eu fiquei conversando com o Senhor, porquê, Senhor? Ele disse, porque o clamor das crianças tem chegado aos meus ouvidos. E eu que clamor, Senhor, o clamor de leis que querem levar as crianças a uma vida de perversão. O clamor de crianças que têm sido abusadas, desprezadas, que têm sofrido de mil e uma formas, e eu fiquei pensando, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que Deus, ele odeia o roubo, e o pecado do roubo é muito grande, mas tem um outro pecado, o abandono, o desprezo, o abuso sexual, crianças sendo oferecidas a demônios e tantas outras coisas, aberrações que a gente nem sabe, têm chegado diante de mim, e eu vou julgar aqueles que estão envolvidos com estas coisas. De políticos a abusadores no meio da rua. Eu declaro que vão se multiplicar os ministérios de ajuda e o fim que Deus me comunicou naquele dia, eu vou levantar ministério de restauração para essas crianças e que a dignidade e a honra delas sejam devolvidas. Deixa eu te dizer, eu sei que tem muitos fatores que temos orado, mas quando o Senhor me comunicou isso, Ele vai sacudir essa nação com um avivamento, para restaurar famílias, restaurar crianças, restaurar aquilo que guarda no processo de crescimento, a vida dos inocentes. Porque Deus diz, eu sou pai dos órfãos e das viúvas, e eu vou fazer uma intervenção nessa nação, por causa do clamor que tem chegado aos meus ouvidos. eu vou abalar o que precisa ser abalado, mas eu vou fazer a luz do meu reino resplandecer nessa nação, nesses últimos dias. Eu vou levantar a minha igreja em discernimento, em autoridade, em graça, em intrepidez, mas principalmente debaixo do meu amor e da minha compaixão, como nunca antes. meu espírito repousará sobre aqueles que estão buscando a minha face, porque eu trarei mudanças, levantarei vozes. mais, como João Batista proclamou, levantarei pais e mães, que serão tomados da minha paternidade e vão refletir a minha graça. haverá restauração em muitas dimensões. eu ouço o Senhor dizendo, se vocês orarem, crianças vão ser livres da destruição. se vocês orarem, se a minha igreja orar, eu vou fazer intervenções para livrar crianças. vocês não percebem que o sopro do meu espírito flui nesta hora? eu estou transmitindo pesos, responsabilidades, sim, até o último dia deste mês eu vou fazer fazer coisas que só a eternidade vai registrar. super abençoeir. um super abençoehum vamos chegar、 ótima. Obrigado.